É realizado em Governador Valadares um treinamento de profissionais para integrar o quadro do SAMU nas unidades de suportes avançado e básico. O curso vai até sexta-feira. São cerca de 80 profissionais que participam do curso, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas. O treinamento é realizado nesta sala de um estabelecimento no bairro São Paulo. O coordenador do NEP, o Núcleo de Educação Permanente, pontuou a proposta da capacitação. A gente vai estar capacitando esses profissionais que irão atuar no SAMU Regional, que é o CONSUG. E é de suma importância que eles tenham o primeiro contato do que eles irão atuar, seja em urgências clínicas ou traumáticas. Um projeto de expansão do SAMU Regional, que irá atuar em outras cidades também. E com essa expansão em Valadares a gente vai conseguir colocar mais uma equipe de suporte avançado e mais uma equipe de suporte básico. O coordenador ainda disse quais práticas serão aplicadas no decorrer do curso. Teremos oficinas aqui de suporte básico, suporte avançado, urgências pediátricas, imobilizações, atendimentos de acidente automobilístico. Tudo que o socorrista irá precisar quando ele estiver atuando. A Daiane é técnica de enfermagem e uma das participantes do treinamento. É muito aprendizado, na verdade no decorrer, que vai passando a gente vai aprendendo muito mais, cada dia mais. A gente vai aperfeiçoando e aprendendo. Eu espero arrecadar mais conhecimento para ajudar a população em geral. Aqui em Governador Valadares a capacitação começou nesta segunda-feira e vai até a próxima sexta, dia 10. Profissionais de outras três cidades do Vale do Rio Doce serão capacitados. De acordo com o SAMU, está prevista para o mês que vem a capacitação na região do Vale do Aço. A gente vai começar a realizar esse treinamento a partir da semana que vem, na micro de São João Evangelista, treinando na equipe de suporte avançado lá. Na próxima semana depois na micro de Resplendor, que serão treinadas as equipes lá. E depois na micro de Mantena, finalizando aí todo o treinamento das equipes do Vale do Rio Doce. E provavelmente no próximo mês, uma previsão para a gente estar treinando as equipes do Vale do Aço. Que aí vai ter Coronel Fabriciano, Caratinga e agora, com o Ipatinga entrando no SAMU Regional, a gente vai fazer a capacitação das equipes lá também de Ipatinga. O Cláudio está há quase dois meses no SAMU de Governador Valadares. O médico decidiu participar da capacitação para enriquecer ainda mais os conhecimentos dele. O SAMU é um serviço de urgência e emergência, como tal, é essencial que não só nós médicos, mas toda a equipe que é responsável por esse serviço, se capacite para poder aprofundar no conhecimento técnico, prestar um melhor serviço, um serviço de melhor qualidade para a população, que é o que a gente tem feito aqui com o SAMU. A expectativa são sempre as melhores, que a gente possa aprofundar conhecimento, aprender novas técnicas, aprofundar também o nosso conhecimento sobre as técnicas já existentes, conseguir aprimorar conhecimentos que sejam inovadores, para a gente poder, dessa forma, conseguir exercer de melhor maneira os cuidados com a população, não só de Valadares, mas de toda a região coberta pelo Consurge. Agradecimentos 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 Agradecimentos